E um momento especial marcou o encerramento da semana no Legislativo Joinvilense. Foi a outorga do título de cidadã honorária para a bailarina e professora da Escola Bolshoi Galena Kratchenko. Professora desde o início da escola há 13 anos, Galha, como também é conhecida, contribuiu para a dança e a cultura em Joinville, o que foi motivo de homenagem por várias autoridades joinvilenses. Fernando, uma noite muito especial, a gente acompanha muitas homenagens na Câmara, mas hoje é muito especial por conta da dança, da cultura e da inclusão social e a profissional Galha, né? Sem dúvida, é um momento festivo, um momento de alegria, um momento de emoção, e tudo aquilo que o Bolshoi significou e significa para a nossa cidade. A primeira cidade que recebeu, ou melhor, a única cidade, depois de dois séculos de existência, que recebe o balé Bolshoi fora de Moscou. Ser o proponente dessa sessão é um orgulho ainda maior? Sem dúvida, é um momento de orgulho, eu diria assim, em outras palavras, é uma tirada. Nesse momento que Joinville vive, que comemora os 15 anos do Centro Eventos Calhans, os 13 anos do balé Bolshoi em Joinville, e ainda poder ter o privilégio de homenagear a primeira bailarina do balé Bolshoi, a professora Galha, é um grande orgulho, é uma grande alegria para nós. Bom, senador, sendo um grande idealizador do Bolshoi em Joinville, qual o sentimento da noite de hoje com a sua homenagem à professora Galha? Hora de gratidão à Câmara, especialmente ao vereador Rodrigo Fachini, que propôs essa homenagem. A Galha é fundamental para Joinville, como professora, coreógrafa, como verdadeira mãe dos alunos, das crianças, conselheira dos jovens, adolescentes. A escola Bolshoi tem a sua marca. Além disso, foi seu marido, falecido precocemente, quem idealizou uma escola fora da Rússia. Então, nós devemos esse casal, esse patrimônio que nós temos hoje em Joinville. Joinville, isso valeu a dizer mais. Parabéns à Câmara. A Câmara se exalta, exaltando uma personalidade como o Galha Gratchenko. E o Joinville, isso também valeu a dizer mais, senador? Sim, é o que eu espero que aconteça. Bom, eu sou muito de muita homenagem, e o vice-prefeito, presidente da Fundação Cultural também, fez questão de falar, de destacar a contribuição para Joinville, não é mesmo? Não só pelo Galha, mas pelos profissionais, como a professora Galha. Sem dúvida alguma, né? É questão de estar presente, uma homenagem fantástica, iniciativa do vereador Rodrigo Fachini, a cana de vereadores acolhendo por unanimidade essa sugestão. E agora a cidadão de Joinville, Galha Gratchenko, fez um excelente trabalho ao longo desses 13 anos do Bolshoi, consolidando essa escola como a única filial fora de Moscou, formando cidadãos, várias pessoas aí, vários barradinhos que estão no mundo afora. E a cultura Joinville, sem dúvida alguma, é recente, se confunde com a história do Bolshoi, como se confunde com a história do Centro de Eventos. Para nós é uma honra ter esse grande cartão de visita, que é a Escola Bolshoi no Brasil. Bom, presidente, uma noite especial. Temos uma russa cidadã Joinville, esse orgulho para todos nós. Com certeza foi uma sessão muito emocionante, e eu acho que a Galha, ela merece isso. As pessoas precisam conhecer um pouco mais de quem é essa mulher, que deixou a Rússia, largou tudo, para se dedicar a Joinville, se dedicar ao mais carente, aquelas crianças que estão hoje aqui, tendo condições de caminhar pelo mundo, porque alguém está dedicando essa atenção. E por isso, a Galha, hoje, passa a ser uma cidadão joinvilense, merecidamente. Bom, gostaria de saber o sentimento da noite de hoje, como está se sentindo? Eu me sinto muito feliz, sinto muito feliz, porque esse título é muito importante, e eu sei que esse título, antes, merece pessoas, muita celebridade, e agora eu, e para mim, é uma grande surpresa. Muito obrigada para a Câmara e para todos os joinvilenses. Gostaria de perguntar também, o que é a dança, e o que é o ser bailarina, na sua opinião? Que dança? Eu? Danches? O que é a dança? O que a dança significa? A dança e o balé, para mim, esse é o meu peço, a minha vida, e por isso, a minha vida sempre tem o balé, muitos, muitos anos. Por isso, acho que a minha vida sempre continua com o balé. E essas, então, foram as informações de hoje. Ficamos por aqui e até a nossa próxima edição. Não perca!